Se você quiser operar no mercado financeiro, você tem que saber o que é reflexividade. Muito bem. Que é pegar o Soros e ler qualquer um deles que ele fala a todos. Alquimia é o melhor. E entender o que é essa maldita reflexividade. Isso aí, ele é o... A gente acabou de sofrer. Por que as pessoas... O que é essa maldita reflexividade? Reflexividade, eu vou tentar explicar do jeito mais fácil. É o tal do feedback loop positivo. O que é isso? Ah, ficou fácil. Beleza. Próximo. Agora vai. É o seguinte, é um negócio que... Qual que é o exemplo que ele usa no livro, tá? Eu sou uma empresa... A empresa, na época, quando ele descobriu a reflexividade... Ele é um cara que é um leitor de filosofia, o Karl Popper. O Karl Popper, não sei se... Eu fui ler, depois de Soros, eu fui ler o Karl Popper, obviamente. Ele é o cara que fala sobre o método científico. Se quiser falar, é o cara que explica muito o método científico. E aí ele era analista de properties, né? De empresas de... Acho que era shopping, alguma coisa assim. E aí ele percebeu o quê? Que a companhia de properties, ela negociava a uma vez e meia o valor das suas propriedades. E toda vez que ele comprava uma propriedade nova, ele emitia ações. Então ele emitia ações a uma vez e meia e comprava um. Por que que isso é reflexivo? Porque ele tá... As pessoas estão atribuindo que ele vai comprar bom. E só o fato dele emitir uma ação e comprar uma nova, ele gerou valor pra ele. Então ele ia criando esse processo reflexivo, que é o fato de eu ser caro, faz com que eu fique mais caro, que faz eu fazer bons negócios e aí eu vou ficar mais caro porque eu fiz bons negócios e por aí. Vai, senta na reflexividade. O oposto também é reflexivo. Quando você tá com a ação barata, a percepção do mercado é ruim, o teu negócio de verdade. Reflexo no sentido do reflexo que a sua ação causa em você mesmo. Que ela causa em você mesmo. Por isso que é reflexividade. Não é só uma direção só, não é só a tua ação reflete você, a tua ação pode impactar quem é você. Por exemplo, vou dar um negócio que assim, a capacidade de investimento no mercado livre. O que acontece é até nos juros, por exemplo, o mercado começou a precificar, o mercado tá com medo do Banco Central errar, o dólar começa a subir. Ele forçou os juros a subir. Porque é reflexivo, A é reflexivo em B. É, é bem interessante esse conceito. E é muito difícil de entender. E talvez por isso as pessoas preferem Buffett do que Soros, né? Quando vai falar de... Eu já li três vezes esse livro e eu acho que a quarta agora eu vou ler de novo. A gente tá tentando explicar aqui, mas essa reflexividade é um negócio muito... E aí você lê no livro... Mas é fácil de identificar. Porque assim, entender, acho que eu entendi. Mas por exemplo... Mas identificar isso acontecendo no mercado, dá? Dá. Dá, depois de algum tempo você fazendo, dá. Só que você tem que entender muito bem o conceito primeiro. E assim, você lê no livro lá, você fala... Caraca, eu já li três vezes essa página e não entendi nada. E aí você volta e lê, lê, lê. E assim... E aí quando você chega na parte do exemplo, entende... É muito, muito interessante. Eu li quase todos os livros do Soros e ele... Eu acho um dos caras mais brilhantes. Porque ele... O Buffett, ele é muito brilhante e numa capacidade de análise. E é muito disciplinado, muito bem. O Soros é um filósofo. Então ele trouxe capacidade filosófica para o mercado de capitais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho